Este é o segundo bloco do Refrão, hoje uma edição especial para comemorar os 15 anos da TV Justiça. Como a gente viu antes, o programa alinhava a música e o contexto da canção em destaque. Na fase seguinte do Refrão, a análise das músicas continuou, mas com um enfoque diferente. O que veio a partir daí foi o ponto de vista do direito. Confira. Um grande artista brasileiro roubou a cena nesta nova etapa da história do programa. Antônio Nobrega, ator, cantor, bailarino, explicava de onde vinha a busca pelo equilíbrio entre o erudito e o popular no seu trabalho. O que existe na minha obra é o seguinte, é uma compreensão do que eu chamo de uma linha de tempo cultural que nasceu do encontro das culturas negras, ibérico-populares e as indígenas, com a outra linha de tempo cultural europeia-ocidental. Então, essa primeira linha de tempo a gente costumou a denominá-la de folclórica ou de cultura popular. Mas ela tem uma história cultural que, a meu ouvido, transcende um pouco esses nomes. O nome de folclore é um nome meio já, eu acho, como se descansado de guerra. Quando a gente fala que aquilo é uma cultura folclórica, quase que desnobrece, quase que apequena aquele produto cultural. Não, isso é folclore, quase que não dizendo, isso é mentira. No entanto, essa cultura é uma cultura rica de conteúdos, de significados. Aí, no quadro Pauta Musical, o advogado e poeta Fabrício Morello comentava sobre a música Lunário Perpétuo, título tirado de um almanac trazido de Portugal no século XIX. Essa variedade de informações que trazia esse almanac trouxe para o sertanejo, inclusive, uma série de informações que foram levadas para as tradições orais da poesia de cordel do Nordeste Brasileiro. A nova MPB também passou pelo refrão. Thier teve a canção Piscar o Olho analisada no programa. O tema, casamento e separação. Estou contando uma história minha e todo mundo já passou por isso, porque todos nós passamos pelas mesmas histórias, não tem jeito. As histórias são muito universais, então a gente acontece sempre, em cada esquina, com o padeiro, ou, enfim, com o vigia da rua, ou com a sua tia. Todo mundo tem uma história ali muito similar. O grande conteúdo do casamento, ele está pré-determinado. Tem aqueles que consideram o casamento, o ato do casamento, um contrato, e outros que apenas o consideram um ato solene, que cria direitos e obrigações entre duas pessoas que resolvem constituir uma vida em comum. A música baiana pediu passagem ao som do chiclete com banana. Em 2013, o então vocalista Bel Marques falou sobre os 30 anos de carreira do grupo. Olha, você quando começa a cantar, você nunca imagina o que é que pode... Acho que em carreira nenhuma. Você luta por isso, você quer fazer, você quer conquistar, você quer ocupar seu espaço, você quer representar alguma coisa. Dentro da música é igual, você só quer cantar, você só quer apresentar, você quer ser ouvido, as suas composições, você quer ser ouvido na rádio. O meu maior sonho era dizer assim, será que quando eu me ouvir em um alto-falante de uma rádio, como é que eu vou me sentir? Não senti nada, mas assim, a sensação era muito boa, de como é que eu vou me sentir. Então essa busca é uma busca eterna, você fica procurando ela o tempo inteiro. O juiz do Tribunal Regional do Trabalho, Paulo Blair, foi um colaborador nessa fase do refrão. Nós fomos conversar com ele sobre essa experiência. O programa como um refrão já seria importante em qualquer televisão, exatamente porque ele trata da possibilidade da música nos falar bem mais. E nos fala bem mais não apenas por causa das letras, mas porque ela mexe conosco numa dimensão que é tão importante quanto racional. É a dimensão das emoções, é a dimensão da sensação. Às vezes, racionalmente, eu não sei o que é justiça, no caso, mas eu sinto. Aliás, eu sinto a injustiça antes de raciocinar sobre a justiça. Eu sinto como se diz na pele, eu sinto no osso, na carne. A música faz isso. Agora, um programa como o refrão, na rede pública, aí a importância se torna ainda maior. Porque uma TV pública, ela permite ainda uma disseminação com menos restrições comerciais, com uma maior inserção, uma maior capacidade de abrangência, que nenhuma rede comercial terá, muitas vezes porque não é lucrativo para a rede comercial. E, obviamente, uma empresa funciona com lucro. Mas o papel de um programa como esse tem esta relevância. Justiça, de fato, surge daquilo que a gente percebe que ainda está errado. E, para isso, o inconformismo. É por isso que, no período do Apartheid, por exemplo, durante um período em que foi proibida uma música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, foi proibida na África do Sul durante o Apartheid, porque os grupos saíam às ruas gritando o refrão, nós não precisamos mais de educação, não precisamos mais de controle na sala de aula, exatamente por conta de uma reforma educacional do governo do Apartheid, que queria levar a cultura dominante branca para dentro das salas de aula das populações dominadas negras na África do Sul. Isso é apenas um exemplo pontual, mas isso acontece em todos os lugares do mundo. Música e mudança, música e transformação, e música e justiça estão sempre ligadas. Música e mudança, música e transformação, e música e justiça estão sempre ligadas. De grandes temas, como trabalho, como justiça social, habitação, proteção da criança, esses grandes arcos estão mais difíceis. Mas é possível a gente identificar ainda na música locais, vou dar um gênero, por exemplo, que é bem contemporâneo, que é o hip-hop brasileiro, que é o hip-hop da periferia, que fala basicamente sobre o cotidiano de exclusão, sobre o cotidiano de discriminação. O meu desejo pessoal, e é um desejo que eu compartilho com todos, é que a gente consiga sempre fazer da música, da cultura de uma forma geral, mas da música em particular, o espaço para a gente se reinventar. É muito bom gostar do que nós já conhecemos. Mas é melhor ainda descobrir o que não ouvimos ainda. Então permita que alguém hoje te impressione, e com certeza você vai estar embarcando em um outro horizonte da sua apreciação cultural do mundo. Última parada desta edição especial do Refrão. Depois do intervalo, mais um capítulo na história do programa. Não saia daí! Música 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 Música